Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Manu Siloto. Esta vozinha é inconfundível, gente. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. A minha voz é uma sequela que eu fiquei no cancro oral que eu tive há quase oito anos. E a radioterapia e a cirurgia mexeram com as cordas vocais e a radioterapia fez com que a minha voz mudasse. Por isso é que hoje eu estou com essa voz tão estranha e que às vezes eu tenho uma certa dificuldade para falar e não fica tão legível e às vezes não consigo falar num tom para que vocês possam ouvir como deveria ser. E eu peço desculpas por isso, mas graças a Deus estão falando. Graças a Deus! Hoje eu não vou falar de receita de comida. Hoje eu vou falar de uma dica muito especial que vale ouro. Não! Vale muito mais que ouro. Vale vidas. Isso mesmo. Uma dica que vale vidas. Então eu vou perguntar a vocês. Por acaso vocês conhecem alguém que teve cancro? Que está lutando contra um cancro? Um parente, um amigo, alguém da família? Ou vocês mesmo já estão passando por isso? Já passaram assim como eu? Então, por favor, prestem muita atenção nessa dica que eu vou dar hoje. Quando eu tive o problema do cancro na garganta, na faríndia, quando eu fiquei sabendo, comecei a pesquisar muito a respeito. Eu queria saber o que eu podia comer, o que eu podia beber, para poder me ajudar naquele processo que eu ia enfrentar. Saber se alguma coisa poderia me ajudar a bloquear o crescimento no tumor que eu tinha. E hoje, gente, eu vou dizer para vocês o que eu fiz durante o tempo que eu fiquei sabendo, até a cirurgia, o que eu tomei durante esse tempo. E alguns anos depois, no processo todo, depois de eu ter passado por tudo que eu passei, eu continuei a usar isso e uso até hoje. Só que não na mesma quantidade do passado. Hoje, é mesmo só uma manutenção. Por quê? Na época, eu descobri, através de pesquisas, que o metacaroteno e a vitamina A têm uma força muito grande sobre as células cancerígenas. É um antioxidante muito poderoso. E nós sabemos que as células cancerígenas, elas se proliferam muito rapidamente. E eu queria encontrar alguma coisa, além da minha fé, que pudesse travar aquele humor, fazer com que ele se estagnasse para não continuar crescendo até a época da cirurgia. Nós sabemos que tem que esperar a nossa vez. Entramos numa fila. Não é só no Brasil que é assim. Aqui em Portugal também, eu entrei numa fila até chegar a minha vez de ser operada. E eu acabei por descobrir essa preciosidade que eu vou falar para vocês. No passado, eu tomava um litro deste suco por dia. Um litro. Hoje, eu tomo um copo. Dia sim, dia não. Só para manter os níveis de metacaroteno e vitamina A no meu organismo. Porque eu sei que é o que eu preciso de antioxidante para que as minhas células não voltem a se proliferar. Mas eu tenho muita fé em Deus que isso nunca mais vai acontecer em nome do Senhor Jesus. E hoje, eu decidi passar essa dica para vocês. E eu acho que vale a pena, porque ajuda a salvar vidas. Na época, eu vi muitos depoimentos de pessoas com cancro que estavam fazendo uso deste suco, na forma que eu tomo, na forma que eu uso, e estava tendo muito sucesso. Estava sendo positivo no tratamento. E mesmo depois, pessoas com cancro avançado passaram a fazer uso disto e tiveram sucesso. Conseguiram se libertar daquele triste dilema. Então, por isso que eu digo, por favor, eu vou passar essa dica para vocês. Mas, por favor, passem à frente. É tão simples. É tão fácil. E vale uma vida, gente. Podemos salvar vidas fazendo isso. Ok? Então, não deixem de passar para frente. Por favor, façam isso. Falem com as pessoas. Ensinam a fazer para que eles também possam fazer uso desta preciosidade. E nunca se esqueçam, ajudando a salvar vidas, nós estamos ajudando a nossa própria alma a se iluminar. Ok? Então, bora lá conhecer esta preciosidade. E é isso aqui. E é isso aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, é isso aqui. Suco de cenoura com maçã. E hoje eu pinho umas gotinhas de limão. Mas, na época, eu não pinhava. Eu só fazia suco com a cenoura e a maçã. Para vocês terem uma ideia, eu consumia 10 quilos de cenouras por semana. Só fazendo este. E era 5 quilos de maçã. Eu vou mostrar para vocês como eu preparo este suco, que me ajudou muito. Hoje eu tomo um copo desse, dia sim, dia não. Uma dica preciosa para vocês. Ok? Então, bora lá, vermelho. Hoje, a quantidade de cenoura e maçã que eu uso é esta. Mas, no passado, eu usava muito. E nós sabemos que, além de ser um antioxidante fortíssimo, são ricos em vitaminas A, que faz muito bem. Que é fundamental a visão, a pele, ao cabelo, as unhas. Então, gente, vamos tomar este suco para ficar saudáveis por dentro e lindos por fora. Vejam como eu faço. Tiro a casca das cenouras e corto a maçã, mas eu deixo o interior. Depois, eu faço na centrífona para fazer o suco. Pronto. E ele já ficou pronto. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não deixem de levar esta dica para quem está fazendo o tratamento do cancro. Eu vou pingar umas gotinhas de limão também. Isto é fundamental para aumentar as defesas. Pesquisem sobre este suco para vocês saberem mais detalhes. Ok? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais do que eu usei para poder ajudar o processo. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Pensamentos positivos sempre e até o próximo vídeo.